A gente vai lá, se o teu posto está lá, se for aqui a Caixa Econômica do Banco do Brasil, nós vamos lá conscientizar o trabalhador, entremos dentro da agência, fizemos uma aula dentro da agência, o gerente provavelmente tem que mandar só porque a agência não pode funcionar sem vigilante. Essa é a situação. Então, companheiro, não abandono o posto, quem está, a arma, joga a arma em qualquer lugar, não faz isso. A gente perde essa situação porque nós vamos, fizemos, conscientizemos o trabalhador, vamos lá passar para ele todas as informações, o companheiro está assim, assim, assim a situação. E falando com a gerência de banco também, qualquer gerência que tiver aí, o supermercado, essas coisas, o companheiro estiver trabalhando, vamos lá falar com esse pessoal, conscientizar a situação nossa. Então, eu acho que é isso. Então, quem é, companheiro? Quem está no posto, provavelmente, se isso aí, se acontece um assalto, um rodo, provavelmente é justa causa. Então, a gente não quer que o trabalhador tenha prejuízo. Quem vai para o posto, já a partir das zero horas, não tem que ir, tem que ficar na greve. Agora, quem já está, os companheiros que já estão lá, provavelmente tem companheiro que vai, não veio para cá e não aceita a greve, vai trabalhar. Provavelmente. Como o companheiro falou aqui, a metade, provavelmente, amanhã vão estar aqui, ou menos que a metade. Então, tem isso. Greve, se continua assim, se faz a greve no primeiro dia, aparece cinco. No segundo dia, tem dez. No segundo dia, tem trinta. Então, vai multiplicando com o trabalho dos próprios trabalhadores, dos próprios vigilantes, então, conscientizando a classe trabalhadora. Eu acho que é importante a gente fazer isso. A hora é agora, ou é nunca. Valeu, companheiros. Um abraço. Valeu, companheiros.